Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vou fazer mais uma oração aqui, para abençoar nós todos, né? O canal, tá bom? Meu Deus, Pai querido, Pai amado, ó Santo e Poderoso Deus, aqui estou na tua presença, Pai, para orar em favor de todos, Pai querido. Todos os irmãos, Pai querido, todos os amigos desse grupo, desse canal, ó Santo e Poderoso Deus, toda a honra, toda a glória, não somos nada, certa a presença, perdão nossos livros, as nossas falhas, as nossas regressões, Pai querido. Abençoa todos os teus filhos, aonde quer que estejam, Pai querido, todos que estão ouvindo essa oração, Pai, ó Deus poderoso, Deus querido, visita cada irmão, cada irmão, Pai querido, visita eles, Pai, para nós, os lares deles, Pai, coloque anjo ao redor de cada um, guarda e proteja todos, Pai, nesse final de tarde, Pai querido, não sei que horas que eu vou ouvir esse vídeo, Pai, mas coloca as tuas mãos poderosas, Pai querido, Santo, Santo é teu nome, ó Pai amado, Pai querido, não somos nada sem a tua presença, Pai, tem misericórdia de nós, somos falhos, fracos e pecadores, todos, Pai, abençoa teus filhos, Pai, aonde quer que estejam, ó Santo Deus Israel, abençoa todos, Pai, cuida deles, Pai, cuida dos lares deles, se tiver alguém doente, que seja curado, Pai, que seja curado, que o Senhor visita lá eles, Pai, cobre eles com teu sangue, com teu manto sagrado, a todos os enfermeiros, hospitais, em casa, onde quer que esteja, Pai, muitas pessoas que estão até doentes estão trabalhando, Pai, dê força, dê saúde para essa pessoa que está trabalhando, que tem que trabalhar, Pai, para sustentar a sua casa, ó Pai querido, Pai amado, visita todos os lares, visita o celeiro dessa pessoa que está vazio, Pai querido, coloca as tuas mãos poderosas, meu Pai, abra as portas que estão trancadas para eles, abra as portas de emprego, Pai, dê emprego para essa pessoa, dê condições para ela pagar suas dívidas, suas contas, comprar os alimentos para dentro da sua casa, Pai, ó Santo Deus, tanta gente na miséria, tanta gente sem nada para comer, Pai querido, com os celeiros vazios, ó Santo Deus, visita eles agora, Pai querido, Pai amado, entrega a vida deles nas tuas mãos, abençoa todos, aonde quer que esteja, Pai, Santo Deus, abençoa eles, coloque anjo ao redor de cada família, meu Pai guarda e proteja todas as famílias, livre de catástrofes, Pai, essas catástrofes que estão acontecendo neste mundo, livre a eles, Pai, a nós todos, livre a eles, Pai, Santo Deus, é, ó, visita esse irmão, seu irmão, tem irmãos aqui, meu Pai, no meu grupo, no meu canal, de toda parte do mundo, Pai, tem gente estrangeira, tem gente de toda parte do mundo, visita todos eles, Pai, ó Jesus querido, coloca as tuas mãos poderosas, guarda essas vidas, Pai, tem muita gente que não consegue se comunicar com a gente, Pai, mas o seu Espírito pode visitar eles, visita eles, coloca as tuas mãos lá, Pai, inclina teus ouvidos para nossas orações, atende as nossas orações, Pai, socorre essas famílias que estão sofrendo, Pai, meu Deus, Pai querido, visita aquelas famílias que foram vítimas daquele vulcão, lá, Palma, Pai querido, perder as suas casas, tudo, muitas não têm onde morar, estão morrendo em barraca, na beira das ruas, Pai querido, em pavilhão, junto uns com os outros, Pai, que não tem lugar para morar, Pai querido, cuida deles, Pai, em nome de Jesus, cuida de todos os teus filhos, Pai, a gente sabe que o Senhor cuida, Pai, mas o Senhor diz na Tua Palavra, pedir, pedir, dar-se vozar, nós temos que pedir, Pai, nós estamos pedindo, para o Senhor cuidar de nós, abençoa nossas vidas, meu Pai, entrega tudo nas Tuas mãos, nossa casa, nossa vida, nossa família, esteja nas Tuas mãos, coloque, anjo, meu Pai, ao redor de cada família nessa noite, guarda e proteja todos, no poderoso nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, Deus abençoe você, tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não sei que horas que você vai ouvir esse vídeo, amém? Senti o coração de fazer essa oração agora, né? Não me preparei, só me sentei aqui na cadeira e já fiz, tá? Quando Deus me manda fazer, não adianta, a gente tem que obedecer, né, gente? Então, eu agradeço a vocês. Hoje fez um dia lindo, Pai, gente, não sei se dá para vocês verem aqui. Tá um dia lindo lá fora, ó. Agora já tá anoitecendo. Já tá anoitecendo, né? Mas tá bonito. Foi um dia lindo hoje, foi 34 graus, gente, aqui no Rio Grande do Sul, né? É, tá chegando o verão, né, gente? Então, fico com Deus, Deus abençoe você, você que é novo aí, dê um likezinho para mim, se inscreva aí, você que... Se inscreva aí, me acompanha, né? Meus videozinhos são simples aí, né, gente? São simples, mas... Né? É abençoado por Deus, né? Aqui, se você entrar aqui nesse canal, você vai estar protegido, que eu vou estar sempre orando por você. Amém, meus queridos? Ó, um likezinho aí para mim, não se esqueça do likezinho. Amém, queridos? Amo todos vocês, sem você, sem vocês eu não sou ninguém. Vocês que lutaram aí, conseguiram fazer com que eu chegasse aos mil inscritos, né? E tô indo aí, tá 1129, tá quase mil e 30. Já era para estar mais, né, gente? Mas você que é novo e entra, tá? Dá uma forcinha aí para mim. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você. Até o próximo video.